Olá criativos e criativas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal aonde a gente transforma um papel em arte, aonde a gente trabalha a criatividade e hoje eu vim trazer mais uma vez pra vocês o Vamos Trabalhar Comigo Rotina de Encomenda mostrando dicas, trazendo dicas pra você então eu gosto sempre que vocês fiquem ligadinhos aqui nos vídeos que eu vou mostrando tanto nesses vídeos aqui que são os vlogs das rotinas, quanto nos passo a passo porque sempre tem dica bacana pra ti então e aí, bora trabalhar comigo? Vamos lá? o tema que eu trouxe hoje pra vocês, pra compartilhar com vocês um pouquinho desse processo criativo é Patrulha Canina o Rafael vai fazer 3 aninhos e a mamãe encomendou caixa envelope, aquela caixa bombom simples, sabe aquela caixinha cubo? e a mini caixa cone, olha só 3 caixinhas sensacionais que são uma marca aqui do nosso canal eu sempre trago pra vocês nos temas essas caixinhas lindas e ela pediu, focando gente, ter assim né, o Chase e o Marshall pode ter outros também, mas ela quer que esses ali estejam também na caixinha tô montando aqui e vem aqui comigo então dar uma olhada aqui no computador vamos virar aqui pra tu ver? como vocês sabem eu uso né, o Silhouette Studio, certo? eu uso esse programa, então eu tô aqui ó, com a caixinha envelope estou aqui colocando né, trazendo as imagens pra cá tô colocando aqui ó, Rafael e aqui 3 anos eu tô aqui ainda vendo aqui como que eu vou fazer a questão ó o Rafael aqui ó, ele é assim, opa eu vou escrever ele assim, mas depois eu tenho que virar ali porque eu sempre falo pra vocês que eu fico de olho em como que eu vou fazer na hora de imprimir então eu sei que aquela parte vira e vou ter que virar então eu tô fazendo aqui ó, o Rafael gente ó, então tá aqui como que eu tô fazendo? eu fiz aqui duas vezes o Rafael pra ter a sombra e essa é a ideia que eu quero te mostrar hoje a questão da sombra né então eu tenho a sombra ali atrás, tá vendo? eu fiz o Rafael então, de vermelho agora essa parte que eu não gostei muito que eu coloquei em preto eu vou tentar colocar ela em azul pra ver como que ele vai não vai ficar legal em azul o azul mais claro talvez porque aqui ó, no número 3 eu coloquei o azul mais claro eu acho que ele deu uma pegar esse mesmo azul dali do número 3 pra colocar aquilo que eu falei pra vocês vocês vão trabalhando gente sempre assim olhando né dando com esse olhar assim mais diferenciado sobre a peça que tu tá fazendo tá? vai olhando num todo eu tô aproximando aqui pra gente poder trabalhar em cima do Rafael bonitinho aqui ó então aqui ó o que que eu fiz? deixa eu deletar isso de trás pra te mostrar como é que a gente vai fazer a sombra então eu fiz o Rafael coloquei vermelho então eu preenchi ele de vermelho e vim e coloquei a linha azul e coloquei aqui ó que eu quero em um ponto aqui a linha certo? agora como que a gente vai fazer pra fazer a sombra? tu vai pegar ele e tu vai duplicar ele então tu pode usar no teclado CTRL D CTRL D você duplica clica nos dois juntos você vai duplicar esse que ficou atrás vai ser a minha sombra então nele eu vou colocar o azul escuro que eu tô usando como sombra tá vendo que dele pegou e ficou com contorno daí eu venho aqui agora e tiro quando tu coloca nesse aqui que tem tipo uns risquinhos você tira a sombra aproveito venho aqui e zero aqui então eu tô com esse nome como se ele fosse só assim desse jeito pra vocês ele tá bem claro aqui mas aqui pra mim ele tá mais escuro tá? agora eu venho vou posicionar ele aqui tu pode posicionar ele bem em cima clica no nesse que tá em vermelho que é o que tá na frente e vai com a flechinha do teclado ó pra cima deixa eu vir mais pra trás e pro lado da onde você quer que como se tivesse a luz eu tô fazendo como se a luz estivesse daqui tá? a luz tá daqui então a luz bate aqui e a sombra cai pra lá e não esquece tá? pro lado que tiver a sombra desse daqui vai ter que tá a sombra desse outro lá também então a sombra do número 3 também tem que tá pro mesmo lado porque é como se tivesse a luz batendo em cima da caixinha do mesmo lado combinado gente? tá aqui ó fiz isso vou selecionar os dois pode vir aqui ó com o direito e agrupar ou se tu quiser usar no teclado é CTRL G certo? agora ó ele já tá do tamanho que ele vai ter que ficar aqui em cima tá vendo? só que se eu imprimir assim não vai ficar de cabeça pra baixo então a gente vai nesse daqui ó que é o transformar abrir janela de transformação eu tava com ela aberta já e daí tu vem nesse daqui no terceiro que é o girar e vamos virar ele no 180 ó aqui virou ele já tá do jeito que eu quero essa parte aqui de cima ó gente essa parte aqui de cima ela vai entrar aqui nesse corte então aqui vai ficar pra dentro e aqui vai tá certinho aqui já tô com uns 3 aqui com o número 3 eu gosto às vezes de colocar algum item aqui atrás às vezes eu deixo sem eu vou ver aqui na minha pastinha o que que eu tenho aqui que eu poderia colocar então vamos ver eu tô com aqueles 3 ali na frente que é o cadê tô com esses 3 aqui ó esses 3 aqui eles estão ali na frente eu posso colocar outros lá atrás vamos ver teria esse daqui que eu poderia colocar lá atrás mas esse aqui já tá na frente então não dá certo ah Deise mas por que que não dá não é porque eu quero fazer do jeito que aparente todos os cachorrinhos então eu posso também vir aqui e pegar outros cachorrinhos ó tem esse aqui que tá fugindo com o com o ossinho entendeu então eu vou pegar ele vou arrastar aqui pra dentro vou deixar ele aqui eu vou querer ó como se ele estivesse correndo aqui daí eu vou ui desculpa eu me engasguei depois eu vou fazer como se ele estivesse correndo pra cá então eu tenho ele vamos pegar o burble também ó cadê vamos ver alguma forma ó esse aqui ele tá correndo também então a gente faz como se eles estivessem né eu vou pensando em historinhas como se eles estivessem correndo pra vir aqui junto com eles aqui no número 3 entendeu ó tem esses 3 vamos ver se a gente consegue aqui o menino sozinho deixa eu ver esqueci o nome do menino gente fala aqui pra mim como é que é o nome dele ó pegar esse aqui ó ó tem esse aqui tem esse aqui que ele tá andando que também pode ser esse aqui com ele andando ó eu até poderia tentar opa ó tu viu aqui gente eu coloquei aqui dentro ele ficou como se fosse ali dentro então tem que sempre soltar na área de trabalho falei isso no último vídeo de encomenda com vocês ó vou abrir aqui ele maior posso deixar ele aqui assim ó ele tá aqui na frente chamando a galerinha pra ir pro aniversário do Rafael ó não tem problema gente se passar a perninha dele um pouco pra cá porque depois a caixinha quando ela virar ela vai dar certinho entendeu ele vai aparecer a perninha dele como se estivesse do outro ladinho ó vou vir aqui também lembra que olha aqui eu sempre falo pra vocês pra gente tirar o contorno eu não tirei os contornos deles estão tudo em azul então clico neles e vou tirando esses contornos esses contornos eles não vão sair na impressão porque ele tá zerado aqui em cima mas é sempre bom a gente deixar certinho pra não correr risco né ó esse daqui ó esse daqui eu deixei ele com a perninha atrás desse do rapazinho o outro eu vou trazer pra frente ó tu vai montando e contando um cenário como se fosse eu sempre gosto de contar como se fosse uma historinha nas minhas caixinhas de lógico você vai ver que forma que você quer trabalhar né ah eu não quero trabalhar assim então tá bom daí você vê a forma opa a forma que você prefere trabalhar eu vou pegar aqui ó essa plaquinha de pare ou não vou pegar essa aqui ó da patrulha canina e vou colocar aqui atrás aqui do ladinho olha que grande essa daqui ficou bem grande ai travou as vezes acontece isso gente as vezes vocês mandam mensagem pra mim daí se tá travando não tá dando certo esse programa como ele é um programa um pouquinho pesado as vezes ele trava ó essa patrulha canina aqui tu tá vendo que ela tem um fundo branco então se eu colocar ali em cima ele vai estragar então eu tenho que tirar esse fundo vamos pra mais uma dica aqui ó daí tu vai clicar nela vem aqui nessa janelinha aqui ó que diz janela de rastrear você vai clicar vai abrir essa daqui ó pra vetorizar clica ali tá vendo ali que a minha a minha setinha virou um mais agora tu com o mouse segurei aqui ó e vou puxar segurando com o botão esquerdo do mouse soltei agora aqui dentro eu vou selecionar e vou deixar de amarelo o que eu quero destacar o que eu quero separar da parte branca eu venho nessa parte aqui limiar e vou subindo tu pode ir subindo por aqui ou tu pode ir subindo por aqui e vai olhando até que ele esteja todo completinho ó deixa eu ver aqui ele meio que completou agora eu venho aqui rastrear e destacar tu quer ver o que vai acontecer parece mágica mas não é olha isso aqui ele saiu o fundo gente é muito prático muito prático muito legal que tu consegue fazer aqui dentro e deletei aquela outra parte agora essa parte aqui eu vou colocar ali no cantinho vamos ampliar aqui gente quando eu faço pra ampliar eu venho nesse aqui tu pode ir por aqui mais e menos ou tu clica nesse aqui e tu seleciona assim ó o que que tu quer ampliar ó tu viu que legal até agora eu quero deixar ele aqui no cantinho deixa eu ampliar um pouco mais e esse aqui toda vez que tu for ampliar ou diminuir uma figura sempre vai pelo cantinho tá ó eu vou colocar aqui ó daí aqui a gente vai colocar ó aqui gente me conta aí se não ficou uma fofura essa caixinha já consegue imaginar essa caixinha montada ainda não depois a gente monta tá então esse aqui eu já vou salvar agora eu sei que a cliente quer também a caixa cubo tá ela quer a caixa cubo como é que eu faço pra pegar a caixa cubo eu vou vir aqui vou procurar um tema que eu sei que tem a caixa cubo o rei leão eu sei que tem a caixa cubo certo caixa cubo é a caixa bombom simples certo eu vou entrar nela então presta só atenção como é que tu pode fazer aí pra tu guardar as suas coisas ó eu tenho aqui ó rei leão estúdio aqui dentro tem todas as caixinhas que eu fiz do rei leão eu sei que o rei leão eu fiz a caixinha cubo inclusive tá aqui no canal arquivo gratuito pra tu baixar em pdf tá ó então aqui eu tenho ela só que lembrando eu não vou alterar em cima dela então assim que eu abrir pra mim não mexer nessa minha arte eu já venho aqui ó arquivo salvar como salvar no disco rígido e eu vou salvar dentro da patrulha canina estúdio como caixa bombom simples deixa eu escrever aqui patrulha canina ó escrevi tudo em letra maiúscula aqui aqui gente diferente do outro que eu mostrei pra vocês que eu coloco o nome do do cliente da cliente da criança aqui eu não tô colocando porque aqui são os meus arquivos não aqui são os meus arquivos editáveis tá não é o arquivo que eu vou enviar pro cliente entendeu então feito isso eu começo a personalizar aqui da mesma forma que eu personalizei aqui daí eu vou sempre olhando a caixinha já feita com essa caixinha de repente eu decido mudar algo aqui eu venho aqui e mudo e depois eu imprimo todas elas juntas eu vou então aqui fazer o que agora gente vou personalizar a caixa cubo e a caixa pirâmide a caixa cone e daí eu já volto aqui com vocês lembra que eu falei pra vocês que a gente tem que ir olhando uma caixinha outra caixinha tá vendo a diferença essa já da caixinha que a gente acabou de finalizar ali ó eu tirei aqui o número 3 tirei o Rafael daqui porque eu não tava contente com aquilo e decidi fazer desse jeito aqui ó naquela loguinha lembra que eu tinha colocado a logo aqui decidi fazer o Rafael aqui e a idade dele aqui quando que eu decidi quando eu tava montando essa caixinha aqui eu decidi fazer deixei eles virados pra logo e tudo ó estão eles olhando pra cá e ele olhando pra cá como se ele estivesse é encostar na placa de pare tá vendo e a mesma coisa eu fiz nesse outro aaaah esse daqui do Rafael 13 ele vai ser um aplique tanto neste quanto neste esse aplique a gente vai colocar nessa parte aqui depois eu te mostro como tá olha só então agora finalizei as três caixinhas que a cliente pediu eu já vou fazer o que mostrei pra vocês isso no último vídeo se tu não viu esse vídeo dá uma olhadinha aqui tá eu vou tentar abrir uma playlist de rotina de encomenda vamos trabalhar alguma coisa assim porque daí vocês conseguem ver esses processos que tem um processo criativo ali no meio também então essa parte é bem legal tá eu tenho ideia de trazer lives pra vocês montando com vocês também pra vocês também irem dando dicas e dando ideias também fica bem legal mas temos que ver ainda certinho questão de horários tudo certinho então eu vou mostrando pra vocês assim vou criar uma playlist pra isso então o último vídeo que saiu foi de uma dessas caixinhas e agora tá sendo mais um vídeo agora sim pra mim não deixar vocês sem vídeo eu vou colocar esses vídeos no meio enquanto eu não conseguir trazer caixinhas novas nós estamos no tema do Rei Leão né gente e eu não eu falta fazer o topo do bolo aí eu fiz a bandeira ela falta fazer o topo do bolo painel e display esses três eu quero ver se eu consigo finalizar mas pra vocês não ficarem sem vídeo que eu não quero mais falhar com vocês eu tô fazendo assim tá então ó coloquei aqui pra imprimir e eu vou fazer do jeito que eu faço pra minha cliente ao invés de eu imprimir já aqui na impressora eu vou depois imprimir pra mim poder montar pra cliente ver montada né mas eu vou aqui no pdf creator que é criar ele em pdf esse arquivo faço aqui ó pra imprimir e já vou nomear daquele jeito que a gente conversou que eu sempre faço então é isso gente como eu mando arquivo em pdf eu faço desse jeito a preparação do que eu vou entregar você que vai entregar ele em papel daí você vai já fazer a impressão já na tua impressora combinado? então assim gente sempre lembrando que a forma que eu venho mostrando aqui pra vocês é a forma que eu faço deixa eu limpar aqui essa lente que tá meio suja melhorou né lembrando sempre que a forma que eu faço aqui gente é a forma que eu tô fazendo que eu tô vendo às vezes pode ser que daqui a alguns meses eu vá fazer de alguma forma diferente eu vou mostrando pra vocês então hoje no dia de hoje que eu tô fazendo que eu tô gravando que hoje é dia 20 de fevereiro tá nesse dia que eu tô fazendo que eu tô gravando é dessa forma que eu trabalho tá eu vou mostrar pra vocês de novo ali fazendo como que eu monto ali pra mandar foto pra cliente então pra vocês terem uma ideia e vocês verem que existe grandes possibilidades da gente trabalhar com a papelaria personalizada né hoje eu desde decidi não trabalhar mais com a papelaria pronta entregar ela pronta pra você então eu trabalho com a entrega dela em pdf vários de vocês já me pediram e já fiz caixinhas pra muitos seguidores aqui pra muitos criativos e criativas que pedem eu faço e vocês cortam aí fazem na casa de vocês nas festas de vocês já fiz inclusive pra pessoas que trabalham com papelaria personalizada pedem o tema eu personalizo e mando pra vocês em pdf pra vocês fazerem pro cliente de vocês então essa forma que eu trabalho hoje aqui dica de como colar gente olha só coloquei aqui a abinha pra dentro como a gente vai colar esse aplique certo eu tô aqui com a fita banana eu fechei a caixinha daí eu vou vir aqui e vou colocar o aplique aqui pra que ele não cole ali ó coloquei o aplique não a fita banana tá vendo eu tiro aqui e venho e coloco aqui o meu aplique tá vendo então assim ó quando eu tirar o aplique tá tudo de bom eu consigo vir o aplique não quando eu abrir ele eu consigo abrir bem e depois eu venho aqui ó e encaixo de novo e fica assim a caixinha olha que lindinha que ficou gente olha que fofa esse corte aqui tá muito feio por quê? porque eu fechei a caixinha e eu esqueci de pegar e cortar antes de fechar a caixinha então eu tive que cortar com a tesoura então sempre corte com estilete tá? pra ficar um acabamento melhor mas aqui já deu pra vocês terem uma ideia né só pra vocês verem como que ficaria o modelo da caixinha pronta certo? não entrou ali ó daí isso aqui tem que entrar aqui dentro daí tu pode ajudar aqui um pouquinho peraí faz assim ó deixa ele assim vem com a abinha e coloca aqui pronto olha que perfeitinho que fofura e daí eu tô com a outra caixinha aqui pronta também ó essa outra caixinha tá pronta agora eu só vou imprimir essa daqui prontinho gente terminei aqui ó tá as caixinhas prontas já montei aqui o meu estúdio que é desse jeito aqui gente tô aqui na cozinha ó cozinha tá aqui montei aqui o meu estúdio pra tirar a foto olha só daí você vai posicionar ele num lugar que vai ficar melhor e tu vai chegando com o celular no caso opa tremeu ali ó pra que você chegue na parte mais próxima que melhora entendeu eu vou agora você vai estar colocando foto vamos supor mas eu vou agora gravar um vídeo mostrando pra cliente a caixinha num todo tá então vou mostrar pra ela ver o que que ela acha se ela aprova se ela aprovar não tem nenhuma alteração ela faz o pix e eu já envio o pdf pra ela das três caixinhas que ela pediu sendo que no arquivo da caixinha dessa caixinha cubo simples dessa caixa bala aqui dessa caixa bombom vai duas caixinhas por arquivo por folha esse aqui duas caixinhas por folha e esse aqui é uma caixinha por folha então vou mandar agora e eu vou te mandar depois eu deixo aqui o vídeo que eu mandei pra ela oi tudo bem boa noite olha só esse daqui ó ficou as caixinhas vou te mostrar elas como que elas ficaram essa aqui é aquela caixa mini cone tá então ela ficou deste jeito aqui eu coloquei as imagens aqui como se fosse todos eles chegando na festa né do rafael o nomezinho do rafael em todas as caixinhas tá eu usei esse estilo de arte com o três aqui e o nomezinho dele aqui e todas elas com o mesmo fundo tá vendo pra que elas vão se conversando né que tenha toda essa combinação na hora da festa certo nessa parte de trás não coloquei nenhuma imagem ficou somente aqui nas laterais o arquivo né da caixa mini cone ele é um pdf com duas caixinhas então cada folha você vai conseguir imprimir duas caixinhas que é aquela caixa mini tá vendo a mesma coisa vai ser pra caixa né pra caixa bombom simples essa daqui né que é a nossa caixinha cubo ó então é como se eles tivessem todos eles virados também pro nomezinho do rafael inclusive aqui também eu coloquei a plaquinha como se ele estivesse encostadinho aqui na plaquinha essa caixinha aqui também no arquivo vai duas duas caixinhas certo então quando você imprimir você consegue fazer duas caixinhas dessa daqui essa é a caixa envelope que você pediu então coloquei aqui na frente alguns né o Chase e o Marshall que você falou que ele gosta bastante né e aqui atrás outros também aqui ó o aplique né o nomezinho ele está aplicado com fita banana tá vendo ó então foi feito recorte aqui pra entrar essa partezinha ok e depois foi aplicado aqui a loguinho aqui com o nome da criança ó com a fita banana a fita banana se você não tem a fita banana você pode usar pedacinho de EVA com fita dupla face pra dar essa saliência que ele dá aqui que fica bem bonitinha tá aqui também eu usei a fita banana tá então defica essa dica se tu não tem fita banana tu pode usar pedacinho de EVA com fita dupla face ou tu pega o EVA e pinga um pouquinho de cola né pra ele colar aqui também ele vai dar certo certo então são essas três caixinhas aqui ó se tiver alguma alteração que você queira que faça é só você me falar aqui enviado o vídeo pra cliente agora a cliente vai visualizar assim que ela ver se ela pedir alguma alteração eu faço alguma alteração que ela precise se não tiver nenhuma alteração eu já tô com o arquivo em pdf ali ela faz o pagamento por pix eu já encaminho pra ela por whatsapp se ela quiser que eu envie por e-mail ela só me passa o e-mail envio por e-mail e pronto gente daí já tá finalizada é bem legal bem bacana e assim você pode fazer também ó olha que legal tu quer uma caixinha personalizada pode pedir eu faço pra você mando assim ó um videozinho desse jeito te explicando te mostrando e você faz aí a montagem top demais né então se você quiser tem o meu whatsapp aqui gente no box de informações é só você clicar ali e me chamar tá bom então espero que você tenha gostado de mais um desses aqui de trabalhando comigo teve bastante dicas legais aqui pra você espero que você tenha gostado me conta que dica que mais te ajudou e me conta o que que o meu canal tem ajudado aí você tá bom então muito obrigada um beijo fica com Deus que Deus te abençoe e até a próxima não esquece se precisar é só chamar ali no whatsapp que eu faço pra você as caixinhas ah as vezes você tá começando nesse ramo de papelaria personalizada e você ainda não tem muitas manhas eu posso então fazer as caixinhas pra você e você vende as caixinhas depois prontinhas e aí e aí Amém.